Me digam o que vocês vão fazer mais tarde, porque eu quero convidá-los para assistir às 17 horas de hoje a live de Solange Almeida, aquela linda, gostosa, maravilhosa, talentosa, inclusive junto com outras mulheres brilhantes que eu admiro demais, Elba Romalho, Fabiana Carla, Eliane, eu quero que vocês assistam e sejam abraçados por esse show, eu tenho certeza que vai ser linda e eu vou estar aqui vibrando Vamos lá meus cactos, colorir esse momento lindo em homenagem ao meu Nordeste e a música feminina nordestina, um cheiro E aí meu povo, todo mundo já viu, eu conheci Gilberto Gil Minha gente, eu não consigo explicar, eu já era fã, né, tipo pela música, pela história e toda Mas a energia, chegou uma hora assim que eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô vivendo um sonho Eu caí no choro, eu chorei muito, muito, eu não consegui nem cantar, um nozinho na garganta Fechei os olhos assim, eu pensei, meu Deus, olha onde eu tô, meu Deus, tudo que eu vivi, eu não tô acreditando nisso Véi, foi muito massa, muito, foi lindo, vai tá lindo, eu ainda tô com muito frio na barriga, mas tô muito feliz Ai, muito obrigada por isso minha gente, muito obrigada, eu nunca vou saber agradecer Assista também os nossos outros vídeos do canal 1900, já vai deixando aquele super like Fiquem ligadinhos que já já tem muito mais aqui pra vocês no canal 1900